Olá pessoal, hoje vamos ver como é que funciona para entrar na internet. Para você ter acesso à internet, a primeira coisa e fundamental é estar em um ambiente que tem acesso ao Wi-Fi. Pode ser na sua casa, na sua escola ou em qualquer ambiente público. Estando nesse local, encontre seu tablet o aplicativo Configurações. Ele pode estar em uma das suas 5 telas iniciais do seu tablet, como é no caso do meu tablet aqui no momento. Caso ele não encontre as suas telas iniciais, com certeza estará na grade geral de aplicativos, que você encontra no canto direito superior da sua tela. Após encontrar o aplicativo Configurações, clique em cima do ícone e vai abrir várias opções de configurações para você acessar. A primeira opção que aparece é de Wi-Fi. O Wi-Fi tem que estar ligado. Estando ligado, na coluna da direita aparecerá várias opções de acesso. Encontre a sua desejada e clique em cima. Ele abrirá uma janela solicitando a senha do seu Wi-Fi. Clique em cima da barra da senha de acesso e digite a senha do seu Wi-Fi. Pós digitar a senha, clique em concluir. E conectar. Se a senha estiver correta, entrará na internet automaticamente. Há também situações que a internet é liberada, ou seja, não necessita de senha. Nesses casos, basta clicar em cima do sinal e entrará automaticamente na internet. Simples assim. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Obrigado. 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 Obrigado.